A CIDADE NO BRASIL 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 E portanto o programa é este De 4 em 4 meses Lançamos 3 autores diferentes Quer consagrados ou desconhecidos Desde que gostemos do trabalho A CIDADE NO BRASIL 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 Podemos continuar a falar teatro? Totalmente melhor É melhor Sei lá, eu percebo isso É este nível às vezes acontece com teatro aquilo que acontece com música clássica ficam presos àqueles autores muito sabes, parece que estão sempre ali com os mesmos e nós não temos essa tradição, de facto não temos muitos autores e então vão buscar sempre os Shakespeare os Chekhov e quando, por exemplo eu sou fã do teatro alemão e tu tens autores contemporâneos neste momento gosto de escrever coisas muito boas muito mais próximas da filosofia do que propriamente da literatura ou do estilo dramatúrgico e é muito mais interessante porque em cena funciona muito melhor ou seja, os atores são uma espécie de estrelas pop em vez de personagens em que são discursos são discursos filosóficos sobre a atualidade aposta que temos gostado de Beckett, claro gosto, claro o Beckett é o maior de sempre ou não? eu não consigo dizer quem é o maior de sempre não consigo há vários muito bons o Shakespeare, por exemplo é um grande, é um monstro repara, apesar daquela fórmula ser uma coisa muito clássica aquilo é muito bom aquilo é muito bem escrito há quem diga que não eram o Shakespeare eram várias pessoas era tipo uma equipa de argumentistas e se descobrisse que ele tinha ghostwriters e não eram o Shakespeare era só um bêbado e que dava imagem era só um bêbado não, era tipo uma equipa é tipo uma equipa, imagina como os homenistas no final era uma fraude não, era só um bêbado isto é uma fantasia o gajo deve ter sido não, isso sim, de certeza o Shakespeare só escrevia apaixonado isso é que se calhar já é mito, não? não sei, eu gosto de pensar assim tu escreves quando estás apaixonado eu acho que ninguém escreves quando estás muito apaixonado quando estou apaixonado estou a viver a minha apaixonada fazer amor com a pessoa pois claro quando não estou apaixonado aí escreve porque eu digo ah, está importante o amor e está bem está-me a doer tenho tempo quando estás apaixonado não temos tempo para nada claro estás na caminha com a pessoa claro, claro aliás, há uma das coisas que realmente é verdade é que quanto mais as pessoas escrevem sobre o amor menos o fazem pois que esse é o grande objetivo do amor claro, é uma coisa da ação, não é? sim, é, sim é a ação, literalmente bom, deixa-me dizer que as convidadas trouxeram vários vídeos a Cláudia Cheu em particular gosta de ver teasers das suas peças ela tem até que ter vários eu não gosto eu gosto é que vejam claro vamos passar a ótica ela fica toda a gostar vamos usar mais um bom, deixa-me dizer bom, deixa-me dizer mais um teaser da companhia da Cláudia Cheu que se chama violência 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 e feitiço de homem bom ah, sim, sim isto é o que vimos não, mas a companhia ah, Teatro Nacional 21 Teatro Nacional 21 adoro o que é que se pode fazer mais pela Europa o que depende de cada um de nós eu acho que é por exemplo o facto de estarmos informados e de procurarmos a informação e a reflexão que queremos sobre estes temas porque nós não podemos achar que as instituições é que vêm ter connosco porque há efetivamente muita informação mas nós temos que estar predispostos a procurar essa informação e fundos europeus não podemos procurar também podemos procurar fundos europeus como é que podemos arranjar um fundo europeu para o teatro aqui da Cláudia Cheu a área artística e audiovisual até 2020 vai ter imensos projetos financiados através de um programa que é o Horizonte 2020 que foi exatamente uma estratégia para relançar a Europa até 2020 e a história vai ser muito apoiada deixa-me dizer que para todas as pessoas que estão nas artes este projeto Horizonte 2020 é das coisas mais importantes que vamos surgir nos últimos anos vai haver dinheiro fresco da União Europeia eu acho que a maior parte da pessoa já está a par disso já está porque os fundos e os concursos vão exatamente arrancar neste início de 2015 é importante também é verdade que saia 19 acho eu agora sim os anuais e os concursos como é que eu estou a informar estou a fazer um curso só sobre financiamento é espectacular o meu formador chama-se Vítor Martelo tem nome de ator porno